Então pessoal, hoje a gente vai estar fazendo a aproximação da rana com a miúcha. É a cachorra mais tranquila que a gente tem aqui, né? A rana tá ali, só de boa. A gente vai estar usando aqui a focinheira e a guia. E a gente vai estar colocando ela ali e eu vou estar pegando a miúcha. Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 é bem tranquilo, é bem de boa, creio eu, que vai ser super tranquilo isso aqui, bora lá! Viu? 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 V Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito bem, Yasmin. Tchau. Tchau. Só cheira, meu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E outra coisa, essa questão aqui, a guia, tanto faz se ela é curta ou se ela é longa. Isso aqui é muito eficiente. Se um cão começar a brigar com outro, você vai pegar isso aqui e ficar batendo em cachorro. Ok? Você pega aqui, ó, e passa por debaixo aqui e faz a forca. Entendeu? É você usa a guia tanto faz curta ou longa pra tá fazendo isso. Bora! Boa! Agora eu vou soltar, mas vou ficar de olho. Vai atacar a focinha. E... Boa! Ana! Aqui! Aqui! Parou! Vem! E o rotated em tombos na espécie! Assim não! Assim não! Tá! Assim não! Pronto! Tchau! Látida! Látida! Medina! Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.